Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo. O programa Reconexão Periferias já tem mais de 800 organizações mapeadas na sua rede e trabalha sobre três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. Nesse programa, que é transmitido sempre às terças 17 horas a cada 15 dias, nós tratamos de temas da revista Reconexão Periferias, que no mês de abril vai tratar da visibilidade indígena. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa André Pideves, que é fundador do coletivo Tururu. Boa tarde, André, tudo bem com você? Boa tarde, Rose, tudo bem. Estou feliz aqui com a oportunidade de a gente bater esse papo. Nós também estamos muito felizes, porque você aceitou o nosso convite. Eu, então, vou começar a conversa pedindo para você contar um pouco da sua história, onde você nasceu, como foi que você começou a se envolver com essa luta contra a violência e falar um pouco mesmo de você, para quem está nos assistindo. Então, eu tenho 39 anos, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, eu sou, minha família é de uma cidade pequena, que hoje já cresceu bastante, que ela fica na divisa entre Pernambuco e Paraíba. Aí, quando minha mãe estava perto de me ter, ela tinha medo de que eu nascesse na cidade do interior, pelas condições precárias que tem na cidade, do maternidade. Enfim, aí ela viu que João Pessoa era a capital mais próxima para uma maternidade, para ela lá fazer o parto e tal. E daí, ela resolveu fazer esse trajeto de Goiânia, que é essa cidade, que é poucos quilômetros de João Pessoa. E aí, ela me teve lá e depois, em seguida, voltou para Pernambuco. Mas eu me considero pernambucano, apesar de ter nasci em João Pessoa na Paraíba, porque toda a minha vida, ela foi aqui, no estado de Pernambuco. E a primeira recordação, assim, muito forte que eu tenho, sabe, de como eu comecei a ter essa leitura de mundo, eu me lembro perfeitamente, como sou o senhor, já estava na sexta série, na antiga sexta série, né, do Ensino Fundamental, do Ensino Fundamental 2. E aí, nesse dia, um professor faltou a aula. E aí, para que a gente não largasse, o diretor, ele foi lá dar aula para a gente, né. E aí, a aula que ele deu, foi fazer uma redação. Faço uma redação porque, por que você enxerga isso em 96? Por que você enxerga que o Brasil tem tanto problema social e tal? E aí, eu comecei a escrever a minha redação, era para escrever na folha do caderno, destacar e entregar ele. E eu fiquei observando que, quando os meninos iam lá entregar a redação, ele, não, você escreveu errado, não era isso que eu queria dizer e tal. Ele sempre estava, ele não ajudava a dialogar muito sobre o conteúdo que o pessoal estava escrevendo. E aí, quando eu fui, com muito medo, né, de que eu fosse empregar, ele também retrucasse, assim, como você escreveu errado. E eu lembro que, quando ele leu a minha redação, aí, eu tinha colocado nela, eu não me lembro de todos os detalhes, assim, mas eu tinha colocado nela que há um problema de desigualdade social no Brasil, com uma distribuição de renda, que, com pouca sua oportunidade, sobretudo para quem era pobre, preto, morador de favela e tal. Então, eu fiz isso a partir de uma realidade muito que eu vivia, sabe, próximo à comunidade que eu amo, assim, que é o meu território afetivo, que é o Tururu. E daí, quando ele revisou, quando ele olhou na redação, ele começou a dar a aula que ele queria dar a partir da minha redação, né, eleitando os principais problemas sociais que ele enxergava que o Brasil tinha na época e trouxe exemplos na minha redação. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, eu sempre morei ao lado do Tururu, numa comunidade vizinha, né, só que eu não tinha essa identificação muito forte no Tururu. Em 99, com 15 anos, eu fui convidado a participar de um grupo de jovens, que era ligado à Pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJTMP, a PJTMP, que nasceu no ano de 78, em meio à ditadura militar, ela levantou muitas bandeiras de luta, era alimentada muito pelas serbes, que é as comunidades eclesiais de base, pelos documentos mais progressistas da Igreja Católica, pela Juventude Operária Católica, também a Joque. E aí, quando eu fui convidado a participar desse grupo de jovens, em 99, eu tinha 15 anos, aí a minha mente começou a abrir mais para as questões sociais. Eu comecei a refletir melhor por que tão poucos com muita coisa e muitos com quase nada. E eu passei a não naturalizar o sofrimento social que eu via das pessoas e do coletivo, né, da situação. Faltava tudo. E eu comecei a perceber que aquele faltar não era normal. E são as primeiras lembranças que eu tenho assim, de quando eu comecei a me engajar nessa perspectiva assim, e tentar contribuir um pouco para a mudança de realidade. Eu tenho dois filhos, que é a Luana e o Guilherme. A Luana tem 18 anos e o Guilherme vai fazer 13 anos agora no mês que vem. E eu, desde quando eles nasceram, procuro sempre trazer essas reflexões com eles, sabe? Dizer assim, olha, a gente tem desigualdade no mundo, e como é que a gente faz para tentar contribuir para que essas desigualdades diminuam? Ou, se não, de tentar quebrar o máximo de preconceitos que eles tiverem, que eles absorverem da sociedade. A gente conversa muito sobre a questão do enfrentamento ao racismo, de pessoas trans, da LGBTfobia. A gente bate muito papo, meus filhos, sobre isso. E eu vejo isso como muito legal, assim, porque foi a caminhada, a vivência que me fez fazer essas reflexões com eles. E eles passam também a fazer essas reflexões com os amigos deles, sabe? E eu carrego muito comigo essa questão de que a gente não está no mundo sozinho. Somos vários, diversos, plurais. E é preciso fazer alguma coisa, sabe? E hoje eu estou morando, assim, eu moro em Olinda, que é a região metropolitana do Recife. Paulista também é a região metropolitana do Recife. Mas meu território afetivo é o que eu, sabe? Assim, quando eu chego lá, praticamente toda semana eu estou lá. E quando eu chego lá, assim, é como se fosse uma terapia para mim. A relação que eu construí ao longo de tantos anos com as pessoas que estão lá, assim, o lugar, enfim, as mudanças que a gente contribuiu para fazer também, isso me faz viver mais, sabe? Então, André, Tururu é o nome de um bairro? Eu queria que você explicasse o que Tururu é um bairro, é uma região. E aí, depois, eu gostaria que você contasse um pouco quando surgiu o coletivo Tururu, em que ano, e o que eu queria ir fazendo por essas pessoas que moram em Tururu? Então, Paulista tem mais ou menos, pouco mais de 300 mil habitantes. Fica na região metropolitana do Recife. É coladinho com Olinda, mas tem parte do Paulista também que faz fronteira com o Recife. É uma área litorânea, tem praias bonitas, mas que, infelizmente, não são cuidadas pelo poder público. E aí, dentro de Paulista, tem um bairro chamado Janga. E dentro do Janga tem uma comunidade, uma favela chamada Tururu. O Tururu, esse nome, ele vem... Tem várias hipóteses desse nome, né? Ela, inicialmente, era uma comunidade pesqueira. E tem duas hipóteses, tem mais de duas, mas da origem do nome, é que, como é uma comunidade pesqueira, as pessoas pescavam muito Tururu, que é um molusco bem apreciado aqui na região. E caro, por sinal. E aí, as pessoas não sabiam falar Tururu, e complicavam a língua, e falavam Tururu e tal. E aí, ficou Tururu. E uma outra hipótese é porque tinha uma fonte de água que batizaram de Tururu. Mas, enfim, dá o certo mesmo. Não se sabe de onde surgiu. Sei que a comunidade, ela é dividida por lotes, e foi doado pela Arquitetura de Recife, também, a partir de uma luta pelo direito à moradia. E uma articulação muito forte com o arcebispo, com o então arcebispo, que era do Alder Câmara, que era conhecido como arcebispo vermelho, por ter fortes ligações com a esquerda. Enfim, o Alder, assim, não precisa nem falar quem é, que, para mim, ele é um ícone, assim, da luta social. Mas essa comunidade tem mais ou menos 4 mil, 5 mil habitantes, e o coletivo, ele nasce em 2008. Porque foi o seguinte, a gente começou a perceber que a comunidade era bastante alvejada, a partir da imprensa, da grande mídia, da imprensa hegemônica, era muito bombardeada com sinais negativos. Se tinha um homicídio, virava notícia. Se você tinha um assalto, virava notícia. Se o tráfico era bastante explorado pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. Isso incomodava muito, porque dava a sensação de que o Tururu era só isso, sabe? Era uma comunidade onde predominava um ambiente altamente perigoso, que ninguém podia colocar o pé, porque se colocasse o pé, era morto. E quem morava lá, enxergava uma realidade totalmente diferente, de um espaço altamente orgânico, produtivo, de pessoas que se relacionam, de gente que querem mudar as estruturas sociais, como são consolidadas, da forma como são consolidadas. Então, a gente vê a possibilidade de que a comunicação popular e comunitária geraria um contraponto a essa mídia hegemônica. Como é que a gente poderia criar várias estratégias e intervenções de comunicação que pudesse quebrar essa representação social que o Tururu era um espaço hegemonicamente violento, enfim. E aí, a primeira ação que a gente fez foi o documentário Tururu, Justiça, Paz e Vida, que é o objetivo de mostrar os pontos positivos dentro da comunidade. O outro modo para a criação do coletivo foi que a gente estava em um período na época de Natal, próximo ao Natal. E, infelizmente, ocorreu um duplo homicídio numa comunidade vizinha ao Tururu. E foi o que a televisão fez, noticiou como esse duplo homicídio estivesse ocorrendo dentro do Tururu. Acho que para dar mais audiência, para chamar mais atenção. E aí, tipo, uma semana depois, uma TV foi aqui, nessa mesma comunidade ocorreu o duplo homicídio, e fiz uma reportagem com uma senhora que ela faz árvore de Natal com materiais recicláveis. E as árvores de Natal que ela faz é belíssimas, gigantes e tal. E aí, a emissora de TV noticiou que ela era moradora do bairro do Janda. E daí a gente ficou refletindo, ora, por que que, quando foi falado do duplo homicídio, o que não foi do Tururu, jogaram para a gente. E quando foi falado a senhora que fazia árvore de Natal, que não era dentro do Tururu, era uma comunidade vizinha, também o colocaram como mérito da nossa comunidade. Isso ficou mastigando na nossa mente, até que a gente resolveu afundar um coletivo que trabalhasse com comunicação popular e comunitária. E eu te falo, Rosi, assim, sem medo de errar, se você for no Google e digitar lá, comunidade do Tururu, as menções negativas que tem da comunidade, elas caíram drasticamente justamente por esse trabalho sistemático que a gente tem que fazer em valorização da comunidade a partir da comunicação popular e comunitária. Mas eu não quero dizer com isso que, obviamente, que a comunidade não tem seus pontos fracos, seus pontos de problemas. Mas o que eu quero dizer é que os pontos de vida, eles são numericamente infinitamente maiores do que essa mídia hegemônica apresentava sobre a comunidade. tanto é que a gente já fez muito isso para jornal, jornalões, TV, rádio, mas hoje, uma das diretrizes internas que a gente tomou dentro do coletivo Tururu foi não fazer, dar entrevista, fazer qualquer tipo de matéria mais com mídia hegemônica. A gente prefere evitar. E isso também causou uns problemas para a gente, mas acho que a gente está bem, assim, esse ano, completamos 15 anos de caminhada ininterruptos, nunca paramos, somos o coletivo que não é reconhecido juridicamente, a gente não tem o CNPJ. Então, cada dia que a gente permanece vivo é uma luta que a gente trava. E hoje, a gente trabalha praticamente em cima de quatro eixos, que é o eixo de pautas sociais, um eixo de valorização, de fortalecimento de coletivos, de outros coletivos, um eixo sobre sustentabilidade e outro eixo sobre comunicação. E temos algumas atividades principais, a primeira é a formação de comunicadores e comunicadores populares, que já alcançam 11 comunidades, e a ideia é a partir de um material criado por nós, são subsídios criados por nós, que são cartilhas, que a gente faz essa formação, são quatro encontros, a formação é o seguinte, são quatro encontros teóricos e mais um encontro prático. Esse encontro prático, na verdade, é para construir um produto de comunicação, seja uma exposição de fotografia, um vídeo, um documentário, e a ideia é que esse material que é construído juntamente com as pessoas que passam pela formação seja dada devolutiva para a comunidade. você vai apresentar esse problema aqui para a comunidade que foi a gente que elaboraram para isso gerar mais debate, gerar incidência, cobrar do poder público. Na cidade de Igarassu mesmo, que é na região metropolitana do Recife também, fizemos lá um sobre debate em relação à cultura, como o município tem esquecido, os mestres griots de lá, enfim, já aqui na comunidade do Bacaro ainda, a gente tem um sítio histórico lá abandonado, a gente fez uma matéria de visibilização desse sítio histórico. Enfim, foram diversos produtos de comunicação que eles estão consoltos, eles estão articulados entre si com uma série de intervenções que são feitas com o intuito de fazer cobrança mesmo ao poder público. Outro trabalho que a gente faz é o edital cultural Canta para a Vida, que tem o objetivo de valorizar mulheres que cantam e compõem moradoras de periferias. A gente lança o edital, as mulheres se inscrevem no edital, se inscrevem colocando a música delas também, porque elas vão apresentar a música delas, que tem que ser uma música relacionada aos direitos humanos. E aí, quem vence o edital, a gente financia, dá um recurso em dinheiro financeiro. Também gravamos o clipe, gravamos a música, produzimos o clipe e também fazemos uma série de propagandas dessa mulher, de modo que ela conseguia gerar uma agenda produtiva para ela, financeira também, para contratação, para cachês e tal. A gente faz todo um trabalho de comunicação em cima disso. Agora, recentemente, finalizando o mês de maio, desenvolvemos inúmeras ações em torno do mês da mulher e eu quero destacar para aqui, porque em 2022, pela contribuição do coletivo Fuso Tururu, fizemos uma pesquisa da comunidade, várias intervenções, conseguimos a aprovação de duas leis municipais com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, prevenção e enfrentamento à violência e a ideia desse ano foi visibilizar essas leis, que muitas vezes as leis são criadas e são engavetadas e a ideia é visibilizar. E o último eixo que eu quero tocar é que uma das ações do coletivo é o trabalho em rede. Então, a gente se articula em rede com outros grupos para desenvolver várias atividades que se desdobram em outras atividades. Tem um exemplo do... Agora, a gente está fazendo uma série de trabalhos voltados à questão do direito à cidade. A especulação imobiliária está vindo muito forte na nossa cidade e aí está prejudicando comerciantes, desalojando moradores, prejudicando comunidades pesqueiras e também, de toda forma, prejudicando a ecologia e o meio ambiente. Então, estamos pressionando a prefeitura, algumas empreiteiras a respeitar as pessoas, a respeitar as leis, a respeitar o meio ambiente a partir de uma série de atividades que estamos fazendo articuladas em comunicação e informação. Entendi. Nossa, é muito interessante todo esse trabalho do coletivo tururo. E eu estava aqui enquanto você conta a história de vocês, me lembrando que recentemente eu entrevistei uma liderança do Alemão, do Complexo de Favelas do Alemão, lá no Rio de Janeiro, e ele estava relatando exatamente isso que você relata. Todas as vezes que o Alemão aparecia na imprensa tradicional, aparecia como um foco de crime e nunca era valorizado nada que a comunidade produzia. e eu tenho a impressão de que muitos coletivos estão se organizando em torno disso atualmente, em torno dessa de trabalhar um pouco a autoestima de quem mora nas favelas para mostrar tudo que é produzido de positivo também nas favelas. Você concorda com isso? Eu queria que você respondesse. Isso está acontecendo, esse movimento? E uma outra coisa também que eu queria te perguntar é que agora a gente está entrando numa nova fase no Brasil. Tivemos um período muito triste de uma política genocida que prejudicou sobremaneira as pessoas que vivem nas comunidades, pessoas negras, pobres, indígenas, e agora estamos entrando numa nova fase. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a sua expectativa com esse novo governo em relação a esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho de formação na comunidade. A gente sempre costuma falar sobre o território afetivo. Por que território afetivo? A afetividade gera relação, ela gera encontros, ela gera empatia, e quando você une essa palavra afetividade ao território, você tem um conjunto de sentimentos e sensações de resgate histórico que passa a ser uma coisa só. Por exemplo, eu não seria prepotência minha dizer que eu e o Turulú somos uma coisa só, porque a minha caminhada é alimentada pela minha comunidade, as pessoas que moram lá, os lugares, as ruas, o jeito que a comunidade se organiza. Isso é muito parte de mim. e aí não tem como, não tem como, se você tem uma relação tão forte com o seu território, não tem como e você vê ele tão estigmatizado, não tem como você fazer um trabalho intenso para tentar minimizar isso, mitigar isso. Se você acredita nos direitos humanos, se você acredita numa perspectiva coletiva, então não tem como a gente deixar de fazer isso. portanto, valorizar a comunidade é valorizar as pessoas também. Por isso que a missão do coletivo do Turulú é ecoar vozes de pessoas que por muitas vezes são invisibilizadas. Nosso trabalho constante é esse, porque tem tantos trabalhos legais que ocorrem com pessoas nas comunidades, tantas ações importantes, tantas ideias que rolam, tanta produção cultural interessante, que muitas vezes elas são apagadas e invisibilizadas por um sistema que privilegia pouquíssimas pessoas. e a gente tem que ter comunicação hoje muito forte para potencializar intervenções em comunidades e valorizar essas pessoas e acreditar no potencial delas é a primeira coisa que a comunicação deve fazer. E isso, historicamente, a gente vem fazendo constantemente. Com relação a esse novo governo, eu vou te falar uma coisa que na história do coletivo, enquanto coletivo, nunca fizemos qualquer tipo de intervenção política eleitoral, nunca assim. Individualmente, sim, é outra questão, mas usar a marca, o nome, coletivo, coletivo, e dizer assim, a gente está apoiando esse candidato, esse candidato, nunca ocorreu isso. E daí, em 2009, passado, em 2022, decidimos que seria diferente. que, em hipótese alguma, os 11 componentes do coletivo Tururu têm uma visão política muito bem definida. A gente tem uma visão muito ligada à esquerda, em favor dos direitos humanos, em construções coletivas, e diante de uma situação de barbárie que o país estava vivendo, que foi muito construída também por uma sequência de erros históricos, construídos porque está na classe dominante que desembocou na eleição desse presidente que saiu, não poderíamos de forma alguma nos sentar nessa discussão e dizer assim, não, a gente vai usar a marca coletiva Tururu para dizer que a gente está apoiando a candidatura do Lula. E aí, para isso, a gente arregaçou a manga, as mangas e fomos para o sonto do embate. Reuniões, puxamos caminhadas, serigrafia de camisas, produção de material, inúmeras conversas de porta a porta, doamos o nosso Instagram praticamente para fazer militância para a eleição presidencial de Lula e, assim, no dia da apuração foi um momento muito impactante porque quando o resultado final, a gente colocou um telão para acompanhar, quando o resultado final saiu projetando no telão, na parede e foi uma festa que a gente conseguiu colocar mais de 300 pessoas na rua do Tururu com batucada espontaneamente. A gente foi para a rua e quando houve uma multidão chegando, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí rolou um paredão e saiu desfilando pela rua do Tururu com as músicas da campanha e tal. Foi uma coisa muito emocionante, muito forte para a gente. E a expectativa que a gente tem é acreditar que algumas possibilidades possam ser diferentes do que desses últimos seis anos vêm construindo. Até essa semana agora eu vi que o presidente falou que vai revogar esse ensino médio que a gente tem um ensino médio forjado que privilegia sobretudo quem já está nas condições de aquisitivas bem melhor. fora essa questão do Bolsa Família também que trouxe uma população mais pobres, as diretrizes que foram caçadas com relação a isso. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas de Lula mencionando quais são as perspectivas dele para o Brasil sobre acabar com a fome novamente no país porque recentemente agora na pandemia o lastro de miséria que ela deixou aliado a um governo que não tinha domínio e empatia por nada era uma coisa absurda de gente passando fome quando íamos da cesta básica parecia um cenário de guerra quem não tinha sua cesta básica entrava num desespero completo e ainda continua a pobreza extrema dominando muitas favelas que a gente tem contato na região metropolitana então as perspectivas são as mais animadoras a gente até brinca que depois de um governo desse qualquer coisa que se faça de agora para o diante é melhor do que tudo que ele já fez mas essa brincadeira à parte a gente acredita que as perspectivas sobretudo no campo da saúde da educação dos direitos humanos da assistência social também seja no meio ambiente venha a ser vista como alavancados para frente melhores e tal muito obrigado André por tudo que você contou para a gente até agora muito interessante sua participação a gente está chegando aqui ao final do nosso programa então eu gostaria de pedir para você falar alguma coisa que você considera importante dentro desse tema que ainda não tenha sido dita e também para você se despedir de quem está nos assistindo então eu queria sabe você falar uma coisa que nós do coletivo temos discutido muito aqui eu vou falar da realidade daqui da região metropolitana do Recife tem muita gente massa muita gente carretada como a gente diz aqui que está produzindo conteúdo de primeira que está contribuindo com discussões importantes dentro das periferias que está articulando gente em prol de defesa de direitos e muitas dessas ações são feitas com coletivos periféricos feministas de enfrentamento ao racismo que trabalham com a questão da segurança pública com muita vontade que tem suado bastante para fazer uma atividade simples uma roda de diálogo assim o pessoal faz a correria aqui outra lá e a questão que levanta é que muitos coletivos não tem apoio financeiro de nada não tem contribuição para fazer sua luta de absolutamente nada infelizmente nesse mundo que a gente vive é impossível você fazer qualquer tipo de front sem ter um mínimo de recursos então eu queria quem está assistindo a gente que olhasse um pouco para o trabalho desses coletivos que apoiasse o trabalho desses coletivos que ajudasse esses coletivos a mobilizar recursos também que os recursos que chegam para o Brasil ou que são disponibilizados dentro do Brasil eles não só ficam no eixo Rio-São Paulo eles precisam vir para o Nordeste também para alimentar essa caminhada que existe aqui tão forte dessas pessoas que no dia a dia estão na labuta para construir um mundo melhor e mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês estão dando a gente no coletivo do Tururu eu falo até que eu aperreei vocês para dar e vocês escutarem bem rapidamente a nossa voz nossa solicitação de fazer essa escuta ao coletivo do Tururu porque a gente precisa falar com mais gente como trabalhar nos comunicação quanto mais gente a nossa voz ecoar quanto mais gente chegar mais importante para o trabalho eu não só falo para o trabalho do Coletivo mas para o trabalho desse má de gente que trabalham no dia a dia então agradecer agradecer as pessoas que vão curtir essa entrevista e queria também deixar a nossa rede social que é só digitar lá no Instagram o Coletivo Tururu para acompanhar o trabalho que a gente faz muito obrigada André pela sua participação por ter aceitado o nosso convite eu agradeço também a todos e todas que nos acompanharam até aqui e o nosso programa vai ficando por aqui até a próxima Tchau